O dia maior da festa marca a aparição de Nossa Senhora a São Simão no Monte Carmelo. A data relembra o momento em que a Virgem Maria promete a salvação a todos que fossem devotos ao Santo Escapulário. Entrega um deles a São Simão. É quando nasce a Ordem Carmelita. A espiritualidade carmelitana é muito importante para nós. É uma espiritualidade que remonta do próprio profeta Elias, que viveu antes de Jesus. E ele fazia seus momentos de espiritualidade e contato com Deus no alto do Monte Carmelo. Naquele Monte do Carmelo, homens se reuniram ali e fundaram a Ordem do Carmelo. Nossa Senhora do Monte Carmelo é adorada por milhares de fiéis. São cerca de 200 anos de homenagens pela Igreja Católica. A missa solene, presidida pelo bispo Dom Célio, levou o exemplo de fé da Virgem Maria a todos os católicos. Para nós hoje, o que a Igreja nos pede é que nós, não sendo contemplativos, não estando distanciados do mundo, sejamos capazes, como leigos e leigas, na realidade do nosso trabalho, na família também, de ter a nossa vida pautada no seguimento a Jesus Cristo pela intercessão da Virgem Maria. Após a missa, dividindo espaço com os tapetes confeccionados, católicos saíram em procissão pelas ruas históricas da cidade. A imagem de Nossa Senhora do Monte Carmelo zelou a caminhada dos que acompanharam o cortejo. As homenagens apareciam na torre da igreja, com o dobrar dos sinos, ou nas janelas das casas, com flores e pétalas de rosas. Eu acho muito importante, porque não dá para a gente desvincular, né, Deus, poder superior, da mãe dele, de Jesus, né, ela que esteve na cruz, que acompanhou todo o sofrimento, né, então eu acho que quando a gente vem aqui, a gente vem fazer uma homenagem, um exemplo de mãe. A festa atrai e emociona católicos de toda a região. Todos os anos eu venho para agradecer, né, principalmente. É uma maravilha, é um sonho. Eu acho maravilhoso. A Ignação do Carmelo é muito linda, muito milagrosa. Desde pequena a gente já tinha, meus pais já traziam para cá, a gente rezava o terço aqui, vem a missa e tudo, e foi criando, né, esse elo com a igreja, com a Nossa Senhora. A Ignação do Carmelo é muito grande.